Enfim, quem são os assassinos dentro de Assassin's Creed? Galera, é isso aí. Seguindo aí a nossa série de fragmentos da lore, eu quero explicar pra vocês rapidinho, direto ao ponto, quem eram esses enigmáticos, né? Essa galera que agia na sombra e tal, e que todo mundo adora dentro da franquia. Bora lá! Em resumo, os assassinos, eles são um grupo aí que defende o livre-arbítrio das pessoas a todo custo, pessoal. O seu famoso slogan, né? Nada é verdade, tudo é permitido, significa exatamente isso. Ou seja, que os assassinos, eles acreditam que não existe uma verdade absurda, absoluta no mundo, e por isso as pessoas, elas são livres pra viver como quiser e acreditar no que fizer mais sentido pra cada um. Obviamente, né? Sendo responsáveis pelos atos que cada um cometer aí no meio do caminho. Diferente dos templários, os assassinos, eles acreditam que um dia a paz mundial vai ser alcançada desse jeito. Ou seja, por atitudes próprias e bondosas das pessoas. Esse grupo, galera, os assassinos, né? Eles nasceram aí no Egito Antigo, lá aproximadamente aí 45 anos antes de Cristo, através de um guerreiro medjai por nome Bayek. Por conta da sua experiência negativa aí com o governo da sua época, o Bayek reuniu pessoas próximas e deu início ao que hoje nós poderíamos chamar de justiceiros, tá ligado? Na época, eles se chamavam ocultos e isso se dá ao método que eles utilizavam. Eles entravam, liquidavam seus alvos e saía sem que ninguém os visse. Mais tarde, o mentor Hassan Ibn Sabah mudou o nome do grupo pra assassinos e construiu uma fortaleza enorme em Alamut sob o conhecimento de todos, pra que as pessoas soubessem que não estavam mais sozinhas contra os seus opressores, né? Muitos anos depois, Altair, novo mentor dos assassinos, colocou todo o credo sob as sombras outra vez. Ele permitiu que Alamut fosse destruída pelos mongóis, a fim de dar aí a impressão que eles não existiriam mais depois daquilo, mas a real é que aquela destruição, né? Aquele caos todo foi só um novo começo. Os assassinos voltaram a agir nas sombras, como na época dos ocultos, e agora se reagrupavam em pequenos QGs, tá? Digamos assim, sem alarde, sem demonstrações de poder, nem nada, tá ligado? Ocultos. Os assassinos geralmente utilizam capuzes, trajes predominantemente brancos, com uma faixa icônica vermelha. Existem, claro, outras variações, né? Dependendo do período e também, né? Da localização aí e tal, onde os assassinos estão. Mas, no geral, é isso, tá? Aliás, é uma coisa assim que eu nunca entendi muito bem, né? Porque se você é um templário e você acha que tá sendo perseguido por um assassino, se você olhar pra trás e ver um cara com capuz, de branco, uma faixa vermelha, meu irmão, você já identificou o cara, mas no jogo não é identificado. Enfim, bora, segue o baile. Existem três regras cruciais que os assassinos levam muito a sério. A primeira delas é manter sua lâmina longe dos inocentes. O objetivo do grupo, galera, é garantir a paz em todas as coisas, né? Os assassinos, eles acreditam que os assassinatos de políticos, tirano e morte de corruptos, né? É o que vai trazer a paz e um senso de segurança pro povo. Civis inocentes que não tem nada a ver com o pato, né? Que não tem necessidade de ser morto e tal, não tá no cardápio, tá? A segunda regra é se manter escondido. Ser apenas mais um na multidão. Um ninguém. Um oculto, invisível. Os assassinos buscam chegar até seus alvos de maneira sorrateira, na maioria das vezes, né? Em pleno público mesmo, né? Pra performar aí os seus assassinatos. Como eu já falei aqui, a melhor forma de agir é aparecer do nada, matar uma figura política ou corrupta e então, né? Desaparecer aí do mesmo jeito que veio, sem ser percebido. E por fim, a terceira regra que é não comprometer a irmandade. Se um assassino falha, é capturado ou tá sendo perseguido e tal, ele não deve, cara, nunca dizer algo que comprometa ou prejudique toda a irmandade, né? Passe o que passar, sofra o que sofrer, a irmandade precisa ser protegida e não exposta. Geralmente, os assassinos usam adagas e espadas pra performar os seus feitos. Alguns usavam até bombas, né? Dependendo da região onde o grupo se instalava e tal. Mas a arma mais icônica e marca registrada de um membro com relevância na irmandade é a famosa lâmina oculta. Ela consiste em uma lâmina retrátil, geralmente aí em conjunto de uma braçadeira protetora, né? E como tal, a lâmina podia ser discretamente estendida ou retraída, de maneira que muitas vezes o alvo nem mesmo tinha ideia do que o tinha atingido. A gente vai falar mais sobre ela na semana que vem. Pra um uso mais mocosado da arma, digamos assim, né? Um melhor o funcionamento. Por muitos anos, os assassinos removiam o anelar esquerdo, fazendo com que a lâmina passasse exatamente pelo local do dedo faltante. Mais tarde, isso aí se provou desnecessário e após uma alteração significativa feita por Altair, né? Um dos mentores da ordem que a gente já citou aqui, ninguém mais precisou extrair nada. Esse lance da origem do corte do dedo, né, galera? A real, sendo bem honesta, é que nunca precisou cortar dedo nenhum, né? A gente viu que lá em Assassin's Creed Origins, conforme a Aya, né? Ela mostrava pro bike ali o método de uso, né? Muita gente ou alguma pessoa já usou aquela arma daquele jeito pra ela ter ensinado o bike a usar assim também. Só que ali num momento de luta tal e pá, o bike acabou ativando a lâmina e perdeu o seu anelar, né? Depois disso, os assassinos que foram entrando, né, no grupo aí dos ocultos, digamos assim, digamos assim não, é assim, né? Eles continuaram removendo o dedo em respeito ao bike. Tanto que quando o primeiro membro vai cortar, né, o dedo, o bike faz sinal de que não, não precisa cortar o dedo, tá ligado? Só que a pessoa fala, não, eu vou cortar em respeito a ti e tal, pá, eu acredito, eu confio, enfim, corta. E a partir daquilo acaba se tornando um ritual, né, dentro da irmandade, mas que não era algo obrigatório, tá? Os assassinos têm alguns costumes bem característicos que se você jogou algum game da saga, certamente você já viu, né, durante um ou outro momento do seu gameplay aí. Ao eliminar um alvo, os assassinos usam uma pena pra molhar, né, com o sangue da vítima e levar ao departamento responsável por catalogá-las e arquivá-las também. Inicialmente, esse ritual se deu origem lá no Egito com o próprio Baek, mas a ideia lá, né, era outra. O Baek usava uma pena simbolizando a famosa pena de Maat, pois os egípcios, eles acreditavam que a deusa da justiça, Maat, iria pesar os corações de cada pessoa ao término da vida, e se o coração fosse mais pesado que uma pena, aquela pessoa não teria um fim muito agradável, né, no pós-vida. O salto de fé, mecânica clássica do jogo, também teve a sua origem lá no Egito. Aliás, quem jogou Assassin's Creed Origin já tá ligado em tudo isso que eu tô falando aqui. Os medjai, né, protetores aí do faraó, eles usavam esse método como modo de vencer os seus medos. A gente vê isso no jogo, numa clássica cena em que o Baek explica e tenta ensinar o mesmo ao seu filho Kemu. Isso foi levado adiante na Irmandade como realmente, né, uma maneira de perder o seu medo, se entregar, não é à toa que se chama salto de fé. É se entregar a algo extremamente perigoso, acreditando que vai dar certo e no fim acaba dando certo mesmo. Ao jogar Assassin's Creed, você deve ter notado que os protagonistas, né, eles são dotados aí de uma habilidade bem peculiar que permite eles ver além do alcance, através das paredes, em alguns casos, rever momentos específicos já vivenciados por alguém. E galera, isso é o que nós podemos chamar de sexto sentido, vai? E não, não são todos os membros da Irmandade que possuem aí tal habilidade, mas se você tiver, certamente você vai se destacar dos demais. Ao invés de você trabalhar, sei lá, no escritório da Irmandade, você vai ser um agente de campo, por exemplo. Esse dom, né, digamos assim, é resultado de resquícios do DNA iso existente nessas pessoas. Como a gente já falou no episódio anterior, os isos foram seres que viveram muito antes de nós aqui na Terra, desenvolveram os seres humanos, e por motivos que você ainda vai aprender com a gente aqui na nossa série, né, Alguns desses humanos possuem fragmentos deles no seu DNA. Quanto maior a concentração, mais feitos sobrenaturais a pessoa é capaz de fazer. Grande parte do trabalho dos assassinos foi, e ainda é, manter longe dos templários os artefatos que essa primeira civilização criou, já que eles, né, os templários, teriam vários facilitadores conseguindo essas peças, né, pra atingir o seu maior objetivo, que é a dominação global. Por isso, quando você estiver jogando Assassin's Creed e seu protagonista matar algum indivíduo que tem seu poder, artefatos brilhantes e tal, não estranhe, é isso mesmo, tá? Tudo por um bem maior, e vai ser assim sim. Agora você já conhece, né, o básico dos assassinos. O vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu queria, mas é isso aí, tá? Eu acho que a gente apontou aqui o que realmente precisava comentar. E se você tá começando a franquia agora, né, e quer saber mais sobre, né, tá aqui. E você agora sabe, né, quais são as motivações, como eles nasceram, como eles agem, suas armas, seus dons e muitas outras coisas. Galera, espero que vocês estejam gostando dessa série que nós estamos fazendo de lore, né, os fragmentos da lore. E coloquem sugestões, todas que vocês colocaram no vídeo anterior, eu estou anotando pra gente poder fazer. E eu espero que vocês acompanhem todos os vídeos, tá bom? Beijão no coração, sucesso, até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto